Oi, tudo bem? Hoje eu vou te fazer um vídeo sobre os verbos irregulares da língua holandesa. Então, nesse vídeo eu vou te dar uma lista da pronúncia e o uso dos verbos mais comuns e mais usados da língua holandesa. Acho que temos até uns 50 verbos hoje, então vai ser um vídeo bem longe. A língua holandesa tem dois tipos de verbos irregulares. O primeiro tipo são os verbos irregulares verdadeiros. Então, nesse tipo, ambos os tempos presentes e o pretérito são conjugados irregulares. Mas o outro tipo é o tipo com a maioria dos nossos verbos irregulares e eles são os verbos misturados. E esse tipo só tem o passado irregular e o tempo presente é conjugado como um verbo regular. Então, eu vou começar com o verbo mais importante da língua holandesa. É o verbo sein, que é ser ou estar ou haver em alguns casos. Bem como na língua portuguesa, esse verbo é muito importante porque você pode dizer muitas coisas com esse verbo. Então, a pronúncia desse verbo em holandesa é Então, eu vou começar para dizer que a língua portuguesa tem ser e estar. Mas o holandês pode ser usado por cada função de verbo e cada função de estar. Então, por exemplo, em portuguesa, vocês podem dizer que o gato é da Holanda e ele está feliz. Então, vocês usam os dois verbos aqui. E e está. Mas na língua holandesa a gente sempre faz uso de zijn. Então, de gato is van Nederland e hij is gelukkig. Então, a gente não tem essa divisão entre ser e estar. Mais uma função muito importante desse verbo é a função de gerundio. Então, por exemplo, gerundio é a construição do verbo estar com mais um verbo. Então, por exemplo, estão dançando ou eu estou trabalhando, ele está cantando, etc. E a língua holandesa também faz uso dessa construição. Tenho um exemplo aqui. Zij zijn aan het dansen. Eles estão dançando. Mais um exemplo. Então, aqui você pode ver que o gerundio na língua holandesa é o verbo estar, ou ser, o verbo zijn. Então, ik ben. E depois o segundo verbo é aanhet. Sempre aanhet. E depois o infinitivo do próximo verbo que você quer usar. Então, aqui nessa frase é dansen, que é dançar. Então, o gerundio sempre vai ser aanhet, como o infinitivo do segundo verbo. Mais alguma coisa. Na português vocês juntam os dois verbos, sempre. Mas na holandês a gente divide os verbos. Então, por exemplo, eu estou lavando o carro dele. O carro dele é depois estou lavando. Mas isso, essa parte da frase, sempre é entre estar e lavando. Então, ik ben zijn auto aan het wassen. Então, literalmente seria eu estou o carro dele lavando. Mais alguma função muito importante é para usar o verbo zijn como o participio passado. E o participio passado são conjugações dos verbos como beijada, andado, feito, etc. É para dizer que alguma coisa é acontecido no passado. Então, por exemplo, Aquela menina é beijada muito na bochecha. E aqui você pode ver de novo, bem como o gerundio, que é o português, colocam aqueles dois verbos juntos. E o resto da frase é depois, os dois verbos. Mas sempre na holandês os verbos estão divididos pela frase. Então, literalmente aqui quer dizer aquela menina é muito na bochecha beijada. Então, mais uma função desse verbo é tipo de haver. E para dizer que alguma situação é o jeito assim, sabe? Por exemplo, Er zijn 20 kinderen in the class. Que é, há 20 crianças na aula. Ou mais um exemplo, Er zijn kinderen in the class. Há uma criança na aula. Então, aqui você pode ver que há uma deferente no verbo haver. Como nós usamos o verbo haver. Então, quando tiver, quando você quiser falar que existe alguma coisa em plural, a gente usa Er zijn. Isso é a primeira conjugação de primeira pessoa plural. Então, a gente usa essa forma para dizer que existem algumas coisas em plural. E quando alguma coisa existe só em singular, a gente usa Er is. O segundo verbo muito importante na língua holandês é o verbo haver. O ter. A pronúncia desse verbo é, eu tinha. Você teve uma casa muito bonita. Você tem feito suas tarefas. Então, essa construção de ter com mais um verbo, como participe o passado. Essa construção do verbo ter com o participe o passado de algum outro verbo, não é muito usado na língua portuguesa. Mas na língua holandesa é usado muito. E a gente faz uso dessa construção dos verbos para dizer coisas que aconteceu, que começou no passado e finalizou no passado. Então, mais um exemplo é... Vai haver tomate submetrao regeten. Nós temos comido sopa de tomate com corna. Então, nós começamos de comer sopa de tomate no passado e também finalizamos essa coisa. E bem como no gerundio, como o verbo ser, quando a gente tem frases com mais que dois verbos, os verbos sempre serão divididos na frase. Aqui você pode ver de novo que a língua portuguesa juntam os verbos. E em holandês, a gente diz vai haver, então nós temos. E depois a gente diz sopa de tomate com carne comidos. E assim... Mas isso é muito rápido para explicar nossa estrutura das frases. Eu vou te explicar isso num vídeo depois. Mais uma diferença, como a gente faz uso do verbo ter. Em português, é muito comum para dizer eu estou com fome ou eu estou com sede. Mas a gente... Por isso a gente usa o verbo ter. Então, ik heb dorst, ik heb honger ou ik heb dorst. Isso... Então, literalmente a gente diz eu tenho fome ou eu tenho sede. O próximo verbo é regular, é o verbo gaan, que é ir. A pronúncia desse verbo é ik ga. Jij gaat. Hij, zij, het gaat. Wij gaan. Jullie ou zij gaan. Eu passado é ik ging. Jij ou je ging. Hij, zij ou het ging. Wij gingen. Jullie, zij, gingen. Então, esse verbo... É usado exatamente como vocês o usam na língua portuguesa. Por exemplo, vai gingen naar het strand vandaag. Nós fomos para a praia hoje. Esse verbo também é muito usado para dizer que você vai fazer alguma coisa no futuro. Por exemplo, ik ga straks nederlandz leren. Eu vou aprender holandês daqui um pouco. E a gente pode ver de novo que quando tiver uma frase com dois verbos, a gente divide os verbos. Enquanto que a língua portuguesa sempre juntam aqueles verbos na frase. E aí, também pode... Não é muito importante para dizer que você vai fazer alguma coisa. E aí, vai para a gente. O verbo kunnen é poder. E a pronúncia é... É can. Jai kunt. Hij, zij, het, kan. Wij kunnen. Jullie ou zij kunnen. Passado é ik kan. Jai kon. Hij, zij, het, kon. Wij konden. Jullie ou zij konden. Bem, como é em portuguesa, esse verbo é muito usando na frase com mais um verbo. Por exemplo, kan ik je helpen? Eu posso, ou posso te ajudar. Zij kon niet voor haarzelf zorgen. Ela não pode cuidar por ela mesma. Wij kunnen altijd met je lopen. Nós sempre podemos andar com você. O próximo verbo é um verbo que parece muito comum o verbo kunnen, que poder também. As conjugações, são, ik mag, jij ou je mag, hij, zij, het mag, wij mogen, jullie ou zij mogen. Ik mocht, jij, je mocht, hij, zij, het mocht, wij mochten, jullie ou zij mochten. Então, a diferença entre esse verbo e o verbo kunnen é, kunnen é para dizer que você tem o capaz para fazer alguma coisa. Por exemplo, tivemos uma frase, posso te ajudar? Que kan ik je helpen? Mas você também poderia dizer, mag ik je helpen? A diferença entre mag ik je helpen e kan ik je helpen é, mag ik je helpen é mais como, tenho a permissão para te ajudar. Então, o português não tem um verbo assim, mas a gente, a língua holandesa tem esse verbo e é bem comum. Então, mais um exemplo. A criança pode assistir a televisão da sua mãe. Então, a criança teve a permissão da sua mãe para assistir a televisão. Dijumas mogen niet meer naar beijter. Aqueles rapazes não mais podem ir para fora. Então, eles não têm a permissão para ir para fora. Eles não podem. O verbo zin é ver. E as conjugação são Então, bem simples, de novo, exatamente como o português. Eu vi seus calçados no carro. Vai zin de mannobstrat, nos vemos aquela, o homem na rua. Zagam-lhe dat? Vocês viram isso? O próximo verbo que vamos tratar é o verbo fazer. E a língua holandesa tem dois formas desse verbo, que é dun ou maken. A gente já conhece maken do vídeo anterior, mas dun ainda não, porque é um verbo irregular. Então, as conjugação são Eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, nós, vocês fazem, eu fiz, você fez, você fez, ele fez, ele fez, nós fizemos, vocês fizemos. A diferença entre dun e maken é, dun é usado causar ou realizar alguma coisa. E maken é fazer alguma coisa ou criar alguma coisa com suas mãos. Então, por exemplo Então, eu coloquei mais uma frase para tentar fazer essa diferença mais clara. Então, vocês fazem algo para mim, quando vocês fazem minha bicicleta. Eles fazem alguma coisa por mim, porque eles fazem minha bicicleta. Então, a primeira fazer é doen, porque eles estão realizando alguma coisa. E a segunda fazer, na frase portuguesa, é maken, porque eles estão reparando ou fazendo alguma coisa com as mãos deles, com a bicicleta dela. Para que eu te deixe com mais clareza como é a diferença entre dun e maken? Dun é usado para fazer um ato e maken é produzir alguma coisa ou reparar alguma coisa. Então, para pensar um jeito mais simples, entre a diferença, cada coisa que você pode fazer, que não se trata com produzir ou reparar alguma coisa, pode usar dun. E quando você usa o verbo fazer para fazer alguma coisa ou reparar, pode usar o verbo maken. Agora, vamos tratar os verbos misturados, que têm um presente irregular, mas o passado irregular. E nosso primeiro verbo dessa lista é o verbo worden. Isso é um verbo muito comum na língua holandesa também. As conjugações são Eu vou ser, você ou eu vou ser, ele vai ser, ele vai ser, nós vão ser, vocês vão ser. O passado é a ser, eu sou eu vou ser, ele vai ser, ele vai ser, nós vão ser, vocês vão ser. Então, a palavra é um tipo de se tornar, para dizer que alguma pessoa ou alguma coisa vai ser ou vai estar de algum jeito no futuro. Por exemplo, falar sobre coisas que alguma pessoa quer ser ou quer estar no futuro. Ele vai ser um bombeiro. Este deijo vai ser um bolo daqui um pouco. Nós ficamos muito felizes. O verbo ficar é ficar, é a pronúncia, é eu vou ficar. Então, na português, o verbo fica também pode ser usado como estar. Mas, na língua holandesa, isso não é o caso. Então, por exemplo, zij is ergelukkigador. Algumas vezes, agentes lusófonos falam ela fica muito feliz por causa disso. Mas a gente nunca usa ficar para como estar. A gente sempre usa ficar para como ficar em um lugar, num lugar que existe. Então, por exemplo, zij bleef bij haar ouders. Ela ficou com os seus pais. Então, todas essas frases a gente usa ficar para dizer que alguém ou alguma coisa fica num lugar. O verbo trazer é brengen. E a pronúncia é... E esse verbo é o sado, é exatamente como na língua portuguesa. Então, eu traço a comida comigo comigo. Mãei vader brachte boodschappen. Meus pegos from pros. O verbo conhecer é, kennen é, pronúncia é, ik ken. Jai ou je kent. Hij zij at kent. Wij kent. Jullie ou zij kent. O passado é, ik kon. Jai ou je kon. Hij zij het kon. Wij konden. Jullie ou zij konden. Então, bem comum em português, Kenan é usado para dizer que alguém conhece alguém outro ou alguma outra coisa. Por exemplo, Ele não me conhece, ele não me conhece. Nós conhecemos de escola, nós nos conhecemos da escola. Mas uma exceção disso é, Em português, os lusófonos usam conhecer para dizer que você foi para algum país no mundo. Então, por exemplo, a gente diz minha mãe já conhece ou conhece o Portugal. Mas a gente usa uma outra construção dos verbos. Por isso, a terceira frase é, E literalmente, Em português, a gente diz minha mãe foi estada ou foi cida no Portugal. E estada e cida é como o participio passado do verbo estar ou ser. Mas naturalmente, essa construção é muito estranha em português. Mas isso é jeito que a gente diz Que eu ou você ou alguém ou alguma outra pessoa conhece algum país. O verbo-se é dizer? Então, é bem simples, eu usava exatamente como em Português. Ele disse isso para mim, mas eu esqueci. Isso sempre dizemos. Ele disse algo para você. O verbo vragen é perguntar ou pedir alguma coisa. Eu vou perguntar ou você perguntar ou você perguntar ou você perguntar? O passado eu vrogo, você perguntar ou você perguntar ou você perguntar? Eu me perguntar ou ele queria chegar. Eu perguntei ele se ele quiser vir. As crianças perguntam muito para a professora, o verbo MUTEN e DEVER, e o ZADO konde você deve ou deve fazer alguma coisa. A pronúncia, ik moet, jij ou je moet, hij, zij, het moet, wij moeten, jullie ou zij moeten, o passado, ik moest, jij moest, hij moest, wij moesten, jullie ou zij moesten. Zij moesten nu naar het ziekenhuis, eles devem ire para o hospital agora, moest jij niet naar school gaan vandaag, você não deveu ire para a escola hoje. O verbo VINDEN e ACHAR é usado exatamente como em Português, é usado quando você quer dar a sua opinião ou quando você encontra alguma coisa perdida. A pronúncia, ik vind, jij vind, hij, zij, het, vind, wij vinden, jullie ou zij vinden, o passado, ik vond, jij je vond, hij, zij, het, vond, wij vonden, jullie ou zij vonden. Então, para dar a sua opinião, você pode usar VINDEN como ik vind dat, que é eu acho que, jij moest bent, eu acho que você está linda. Então, mais alguma coisa que você pode ver aqui, que é quando a gente usa palavras como QUE no meio da frase, QUE ou ENQUANTO, que são conectores, a gente tem um outro jeito de colocar os verbos na frase. Então, em Português, a gente diz, eu acho que você está linda, então você está linda. Mas em Holandese, jij moest bent, que é literalmente, você linda está. Mas eu vou te explicar tudo isso num outro vídeo, sobre a estrutura das frases. Mais um exemplo é, hij vind, dat het werk niet goed is gedaan. Ele acha que o trabalho não é feito bom, ou não é bom feito. O verbo VINDEN também é usado para dizer que você gosta, que você acha alguma coisa legal, ou chato, ou assustador, etc. Então, por exemplo, hij vind het leuk om te spelen. Ele acha legal para brincar, ou ele gosta de brincar. Então, essa estrutura de, hij vind het leuk om. Mas também pode dizer, ik vind het saai om te spelen, que é, eu acho, eu acho chato para brincar. Mas isso também é um objeto para, mais um objeto para dar sua opinião em Holandês. Mas também é usado para dizer que você encontrou alguma coisa perdida. Então, ela vôde seus spelen em outra cama. Ela achou suas coisas no outro quarto. O verbo chamar e roepen. E a pronúncia, ik roep, jij ou je roept, hij, zij, het roept, wij roepen, jullie ou zij roepen. O passado, ik riep, jij riep, hij, zij, riep, wij riepen, jullie ou zij riepen. Então, chamar é só, em Holandês é só usado para chamar alguma pessoa ou um grupo de pessoas com sua voz. Por exemplo, de muda riep razão om te eten. A mãe chamou o seu filho para comer. Mas em português, vocês também usam chamar para dizer como você chama. Por exemplo, mas isso não é usado assim em Holandês. A gente usa um outro verbo por isso. Então, eu me chamo Jan. Então, a gente usa o verbo eeten, que é um verbo regular. Então, eu não vou te explicar isso como conjugar esse verbo, porque eu já te expliquei no vídeo anterior. O verbo comer e eten. A pronúncia, ik eet, jij eet, hij, zij, het eet, wij eten, jullie ou zij eten, ik at, jij at, hij, zij at, wij aten, jullie ou zij aten. E é bem simples. É só para dizer que você come alguma coisa. Nós comemos tomate sopa de tomate. Nós comemos sopa de tomate hoje à noite. O verbo beber e drinken. A pronúncia, ik drink, jij ou je drinkt, hij, zij drinkt, wij drinken, jullie ou zij drinken, ik dronk, jij dronk, hij, zij dronk, wij dronk, wij dronken, jullie ou zij dronken. O verbo ler e lezen. A pronúncia, ik lees, jij ou je leest, hij, zij, het leest, wij lezen, jullie ou zij lezen. O verbo ler e lezen. A pronúncia, ik lees, jij ou je leest, wij lezen, jullie ou zij lezen. Ik las het in de krant, il leest, no journaal. Zij lezen veel in dat boek. Elis leen e moeite na kelle livre. O verbo denken en pensar. Ik denk, jij denkt, hij, zij denkt, wij denken, jullie ou zij denken, ik dacht, jij ou je dacht, hij, zij dacht, wij dachten, jullie ou zij dachten. Ik denk veel aan mijn vriendin. Eu penso muito aan mijn namoren. Hij denkt dat die jongen niets leest. Hij pensa ou acha que aquele moze leest nada. Então, pensar ou denken, também pode ser usado como um jeito de dar o seu opinião. Mas, o verbo vinden en mais comum para fazer isso. O verbo saber e weten. A pronúncia, ik weet, jij weet, hij, zij weet, wij weten, jullie ou zij weten. Ik wist, jij ou je wist, hij, zij ou het wist, wij wisten, jullie ou zij wisten. Zij wisten daar helemaal niets over. Elis oberon nada sobre isso. Weet jij hoe ik mijn fiets maak? O verbo schrijven en escreven en je pronúncia, ik schrijf, jij ou je schrijft, hij, zij schrijft, wij schrijven, jullie ou zij schrijven. Ik schrijf, jij schrijf, hij, zij schrijven, wij schrijven, jullie ou zij schrijven. Ik schrijf veel brieven naar haar. Jij schrijft hier nooit als letteren spreijlen. Wij schrijven allemaal met een pen. Nos escrevemos todos como maconeta. O verbo geven e dar. Ja, pronúncia, ik geef. Jij geeft, hij, zij geeft, wij geven, jullie ou zij geven. Ik gaf, jij ou je gaf, hij, zij gaf, wij gaven, jullie ou zij gaven. En toen daar gebruiken we om te dar alguma coisa, voor iemand. En toen, por exemplo, de hond geeft mij de bal terug. O cachorro met de bola de volta. Mas uma exceção da usa de verbo de dar, é como os falantes portugueses usam dar para dizer da licença. A gente sempre dizem pardon por isso, que é tipo de me perdoe. O próximo verbo, é comprar, quer kopen. A pronúncia, ik koop, jij koopt, hij, zij, het koopt, wij kopen, jullie ou zij kopen. O passado, é, ik kocht, jij kocht, hij, zij, het kocht, wij kochten, jullie ou zij kochten. En toen, é exatamente usado, ben como em portugues. É, usado quando você compra algumas coisas, né. En toen, hij kocht een nieuwe auto gister. Ele comprou um novo carro ontem. A pronúncia, ik koop, jij, zij, het koopt, wij, verkoopt, jullie ou zij, verkoopt. O passado, é, ik kocht, jij, verkocht, hij, zij, het kocht, wij, verkochten, jullie ou zij, verkochten. Hij verkocht zijn auto weer vandaag. Ele vendeu seu carro de novo orze. Lopen, é, andar, ook caminhar. I, a pronúncia, ik loop, jij loopt, hij, zij, het loopt, wij lopen, jullie ou zij lopen. Ik liep, jij liep, hij, zij, het liep, wij liepen, jullie ou zij liepen. Então, esse verbo pode usar, usado em dois jeitos, é para andar com seus pés, mas é também usado para dizer que alguma coisa está indo bem ou não bem, ou de algum jeito. O primeiro jeito é, vai lopen door o bos, nós andamos pela floresta, então andar com nossos pés, mas o segundo jeito é, het bedrijf liep niet goed, a empresa não caminhou muito boa, então a empresa não estava indo muito boa, en por isso eles tiveram que fechar as portas. Mais um exemplo, onze relatie loopt prima, nosso relacionamento caminha ótimo, então ele está indo bom. O próximo verbo é, rijden, que é, dirigeir ou andar alguma coisa. A pronúncia, ik rijd, jij rijd, hij, zij, het rijd, wij rijden, jullie ou zij rijden. O passado é, ik reed, jij reed, hij, zij, het reed, wij reden, jullie ou zij reden. Então, em português, vocês se acostumam a usar andar para dizer que você andar, está andando, vocês estão andando alguma coisa, por exemplo, eu ando a bicicleta, ou eu ando o ônibus para o trabalho, mas em holandês a gente não faz andar por isso, então a gente faz esse verbo, rijden, por isso. Então, por exemplo, eu rijd, eu ando a bicicleta, que é o ônibus agora. Então, o próximo verbo é, que é vier. Eu venho, você ou eu kommer. Ele disse, eu come. Você ou eu come. Você ou eu come. Eu venho, você ou eu come. Ele disse, eu come. Eles ou eu come. Vocês ou eu come. Então eu comer? Minha-te aman, kê ou eu come? Agora, você pode visitarizad activists aqui um pouco. Kijken quer olhar ou assistir. Eu keiro, você olha, ele diz que olha, nós vemos, vocês olham se olha. Eu keiro, você está olhando, ele diz que olha, nós olham, vocês olham se olha. Eu uso para ouvir alguma coisa, de pessoas na praia olham os barcos. Ou eu uso como assistir alguma coisa. Júli kê 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 televisão. Você já assiste a televisão. Eu entendo que você entende. Eu entendo. Você entende. Ele disse que ele entende. Nós entendo. Você entende. Eu entendo. Você entende. Ele disse que ele entende. Nós entende. Você entende. Como você entende a gente em português? De filhos entende. Ele entendendo isso. Eu entendo. Eu entendo. Você entende. Você entende matemática? Eu entendo. Você entende. Você entende. Nós entende. Eu entendo. Você entende. Ele entende. Então, a beada toma os seus medicamentos. Então, a beada toma os seus medicamentos. Slape, que dorme. Eu slape, você slape, ele, 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 ele. Sleep, a estar, ele, 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 ele. Ele dorme muito bom naquela cama. Vangem, que pegar. Eu vang, você vang, ele, 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 ele? Ele, 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 eu. Então em holandês a gente tem dois tipos de pegar O primeiro foi explicado no vídeo anterior que é pakan É um verbo regular Mas vangen é irregular, então por isso esse vídeo tem Mas a diferença entre pakan e vangen Pakan é pegar qualquer coisa que não é jogado E vangen é só usado como pegar quando alguém joga alguma coisa para você E você pega aquela coisa ainda pendurando no ar Como uma bola Então, de jovem vim de bal na hora que eu ganhei O menino pegou a bola depois que eu a joguei Então, desde aqui, eu peguei a bola no fundo Agora eu uso o outro verbo Porque a bola está no chão Então ninguém jogou a bola para mim Porque ele está no chão E por isso eu uso o pakt Eu peguei a bola no chão Mas vangen também é usado para descrever Quando um animal pega mais um outro animal Uma presa Então, por exemplo Então, de luipaard vangt zijn preu na veel moito A nossa pega sua presa depois muito esforço Begine Que é começar Sem ergui Eu begin Jai begin Hij zei Het begin Wij beginnen Jullie ou zij beginnen Ik begon Jai begon Hij zei Het begon Wij begonnen Jullie ou zij begonnen Então, eu já decondo você começa alguma coisa Zé begon met Nederlands leren Ela começa o aprender Holandês Winnen Que é vencer ou ganhar Ik win Jai wint Hij zei Het wint Wij winnen Jullie ou zij winnen Ik won Jai je Hij zei Het won Wij Jullie ou zij Wonnen Brasilia won vijf keer de wereldbeker O Brasil ganhou a Copa do Mundo cinco vezes Ik verdiende toen veel geld Eu ganhei muito dinheiro antonio Os falantes de português usam ganhar Para ganhar uma copa Mas também para ganhar dinheiro Mas quando falar sobre ganhar dinheiro A gente usa verdienen Que é merecer E verdienen é um verbo regular Het blau team won al drie keer O time no azul já venceu por três vezes Então winnen é só usado É muito usado Quando algum time em esporte ou alguém En esporte ganha alguma coisa Como uma copa E ganhar dinheiro é verdienen Que é merecer Então a gente fala Eu mereço muito dinheiro Então Verlizen Que é perder Ik verlies Jai ou je verlies Hij zei het verlies T Com T Wij Jullie ou zij verliezen Ik verloor Ik verloor Jai je Hij zei het verloor Wij Jullie ou zij verloorden Então Verlizen É usado Se você perdeu Alguma joga Ou Quando você perdeu Alguma coisa E assim Verlizen Também é usado Bem como em português Então por exemplo O nosso time Verloor De wedstrijd Nosso time Perdeu A joga Eu Verloor Mijn mobiel Op de trein Station Eu Perdi Meu celular Na Estação De trein Zai Verloren De Tijd En Quamen Erg Laat Eles Perderam O tempo E chegaram Muito atrasado Então podem ser Coisas que você pode pegar E também pode ser Coisas Como tempo Que você pode perder Vergeten Que es que ser Ik Vergeet Jai ou je Vergeet Hij Zai het Vergeet Wij Jullie Ou zij Vergeten Ik Vergat Jai Ou je Ou hij Zai Het Vergat Wij Vergaten Jullie Ou zij Vergaten E Quando Se Esqueci Al Coisa Ik Vergat Mijn Mobiel Op De Treinstation Eu Esqueci Mijn Celulaar Na Estação De Trein Zai Vergaten De Tijd En Quamen Ergelaat Eles Esquecieron O Tempo Chegaram Muito Atrasado Então Também Pode ser Usado Tipo De Perder Porque Eu Uso As Mesmas Frases Mas Aqui Eu Falou Que Eu Perdi As Coisas Mas Acordo Aqui Eu Uso Esquecer Que Diferente Não É A Mesma Mas Pode ser Usado Nas Mesmas Frases Sluiten Zoeken Que Procura Buscar É uma construção entre uma preposição ou alguma outra palavra como um verbo. O único exemplo na língua portuguesa que eu posso me pensar é o verbo ultrapassar ou sobressair, que tem o verbo sair como preposição sobre, juntados. A língua holandesa também tem essa construção, mas quando tiver frases holandesas onde o único verbo é esse tipo de verbo, uma combinação entre um verbo com preposição, a gente tem algumas outras regras sobre uso, mas eu vou te explicar isso daqui um pouco. Então o primeiro exemplo que eu quero dar desse verbo é schoon fazer limpo. literalmente dita fazer limpo. Então a pronúncia, ik maak schoon, jij ou je maak schoon, hij, zij, het maak schoon, wij, jullie ou zij maken schoon. Ik, jij, je, hij, zij, het maak te schoon, wij, jullie ou zij maakten schoon. Então é basicamente o verbo maken, que fazer, e depois schoon, que limpo. Então o primeiro exemplo, zij maken het hele huis schoon, que eles fazem limpo, ou limpan, a casa toda. Então, aqui tem uma frase onde o único verbo é esse, ou esse tipo de verbo. Então o que acontece é esse verbo vai se dividir. Então primeiramente você tem um pronome, que é zij, que é vocês, mas pode ser cada outro pronome. Depois o verbo, sem a preposição ou a outra palavra que está juntado nesse verbo. Depois o resto da frase, e depois a última parte, a segunda parte do verbo. Nesse caso é schoon. Mais um exemplo, ik maak de auto voor je schoon. Eu faço limpo ou eu limpo o carro por você. Mas caso que tiver uma frase, que tem mais que um verbo, por exemplo, com o verbo zijn, que está ou ser, ou hebben, que é ter. O verbo não se dividir. Então, ik ben de auto aan het schoonmaken, que é eu estou limpando o carro. Ou literalmente, eu estou fazendo limpo o carro. Ik heb de auto schoon gemaakt. Eu tenho limpado o carro. E essa construção, de novo, é bem comum na língua holandesa. Então, o verbo só se divide quando tiver uma frase onde esse verbo é o único verbo na frase. O próximo exemplo é neerzetten, que é colocar ou por. Então, então, dissite verbo. Eu cortei o gostei. Então, nosso verbo, não existe uma diferença entre o tempo presente e o passado. Eu coloco a cadeira aqui. De novo, pode ver que o verbo O Z é colocado sempre junto com o pronome e a outra parte colocado na fin da frase. Onde nós podemos colocar a mesa? E aqui você pode ver que existem dois verbos na frase. Onde nós podemos colocar a mesa? Onde nós podemos colocar a mesa? Onde podemos nós a mesa colocar? Mas eu vou te explicar coisas sobre a estrutura das frases holandesas num outro vídeo. Esse vídeo é só para te dar uma lista dos verbos mais usados. Então, também temos verbos que são usados muito com uma outra palavra ou preposição. Mas essa preposição não é juntada. E o maior exemplo é gostar de. Porque em português, de também sempre é usado com gostar. Ou quase sempre. E assim também é o caso na língua holandesa. Então, houden van, que é gostar ou amar. Eu gostar de chocolate. Que é uma história de verdade. Houdem jullie van voetbal? Vocês gostam de futebol? Você sempre tem me amado. Então, nesse caso, você aqui pode ver que existem dois verbos de novo. Heeft, que é do verbo ter. E o participio passado do verbo houden. Então, letra-me é, tem me amada. E aqui, bem como na português, o de é apagado. A gente não faz o uso de, nesse construção. Genieten van. Mais um exemplo. Eu gostar de. Você, 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 você gostar. Nós gostar de. Você, você gostar de. Eu, você, 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 eu gostar de. Nós, você, você, você gostar de. De ouders gostar de espelar. Os pais curtir as crianças brincando. E aqui pode ver que em língua portuguesa curtir não é usado como a preposição G. Mas em holandês isso é o caso sim. O próximo verbo é laten, que é deixar. Eu deixo, você, ele, 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 deceleram. Nós deixo, vocês deixaram. Eu, você, ele, 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 mande, eles, animиз listeners. Ele sempre deixa o seu quarto a sim. Para se deixar, conhecemos o quarto. Laatme je helpen, deixe-me te ajudar. Het kind wilde op straat spelen, maar zijn ouders lieten het niet. A criança quis brincar na rua, mas o space dela não adai show. Hesseber é ontvangen. A pronúncia é, ik ontvang. Jai ou je, hij, zij, het ontvangt. Wij, jullie ou zij ontvangen. O passado é, ik, jai, je, hij, zij, het ontvang. Wij, jullie ou zij ontvangen. Ik ontvang je kaart gister. Eu recebi sua kaart ontem. De soldaten ontvangen veel lof. Os soldados receben moitos elogios. Chegamos nos últimos 3 verbos do vídeo. Eu arrumei esses verbos no fim do vídeo, porque todos aqueles 3 são um tipo de ficar. Então, deixe-me te explicar. Em português, se você quiser falar que alguma coisa está ou fica em algum lugar, vocês podem usar o verbo ficar ou estar. Mas, infelizmente, na língua holandês não é assim simples. A gente usa os verbos staan, liegen en zitten. Que staan é ficar a pé, liegen é daitar e zitten é sentar. Os verbos podem ser usados como pessoas estão. Por exemplo, alguém pode estar ficando a pé, ou daitando, ou sentando. Mas a gente também usa esses 3 verbos onde as coisas estão e como as coisas estão. É usado para dizer onde a gente fica. Por exemplo, vai staan by the bioscope, que é nós ficamos a pé na cinema. Então, com esse verbo, a gente fala onde nós estamos, mas também como a gente está. Então, staan quer dizer nós ficamos e a pé na cinema. Porque a gente também poderia ficar sentado ou daitando. Que não é muito comum, mas pode acontecer, né? Mas o outro jeito de usar esse verbo é para falar onde e como as coisas estão. Por exemplo, de vastat optavam. O vaso fica na mesa. Mas a gente, em vez de usar os outros dois verbos por essa coisa, a gente usa stat. Porque um vaso fica reto, sabe? Fica a pé. Bem como coisas como cadeiras e sofás. Porque eles têm quatro pés, então eles ficam a pé e por isso a gente usa o verbo estar. O próximo desse verbo é liga, que é daitar ou tipo de ficar daitado. Eu, 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 eu daitados na mesa. Então, livros, você pode colocar retos, e se você colocar os livros retos, você poderia usar o verbo estar, mas se você coloca os livros na costa ou na frente na mesa, que o livro daita, você usa lerem, porque a gente literalmente diz, os livros daitam ou ficam daitados na mesa. Mais um exemplo, o tapete ficou no chão, ou literalmente o tapete daitou no chão. O último verbo dessa lista, desse vídeo é zitten, que é sentar ou ficar sentado ou ficar confortável. Então, a pronúncia, ik zit, jij ou je zit, hij, zij, zij, het, zit, wij zitten, jullie ou zij zitten, ik, jij, je, hij, zij, het, zat, wij, jullie, zij, zaten. Então, quando usado por pessoas ou um grupo de pessoas ou alguém, zitten e usado se você senta numa cadeira ou num algum lugar. Se zaten op de tribuna, eles sentaram na arquibancada. O segundo jeito é para dizer onde e como coisas ficam. Esse verbo, dos três verbos de staan, ligen e zitten, zitten é o menos usado. Están e ligen são mais usados por essa função. Mas um exemplo que eu pude pensar é, the plant zit in the pot, a planta fica no pot, ou fica sentado no pot. Mas também a terceira função desse verbo é quando alguma coisa, a maioria daquelas coisas vão ser peças de roupa, se eles ficarem confortáveis ou não ficarem confortáveis no seu corpo. Por exemplo, de Newer Brook zit nicht so lecker. Aquela calça nova não fica muito bom. Então, nesse jeito, o verbo zitten tem a função quando você quer falar que alguma coisa que você te vestiu, com que você te vestiu, não fica muito confortável. Então, eu entendo que escolher esses três verbos para dizer onde e como as coisas ficam pode ser bem difícil para um iniciante da língua holandesa. Então, isso é uma coisa mais avançada, porque você tem que usar três verbos para falar como e onde as coisas ficam. Mas você também pode usar o verbo zijn, que é ser ou estar. Então, literalmente, você poderia dizer, por exemplo, o vaso está na mesa, em vez de o vaso ficar em pé ou o vaso daitar na mesa. Mas isso não é muito comum, quase não é usado na holandês falada. É tecnicamente correto, mas na holandesa falada não é usada. A você sempre usa aqueles três verbos. Com o passar de tempo e enquanto que você aprenda a língua holandesa, você vai te achar que você vai poder usar esses três verbos com mais facilidade. Então, agora estamos no fim daquele vídeo sobre os verbos irregulares mais usados com esse vídeo e o vídeo anterior. Eu espero que eu te dei todos os verbos muito usados e que você tenha um início muito bom para falar holandês.